Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, Virgem Poderosa, Imaculada Conceição, Rainha das Vitórias, que as vossas lágrimas de sangue destruam as forças infernais do aborto que se quer levantar contra o nosso país e contra o mundo. Dileto e amado ouvinte, que da nossa Diocese de Formosa é você que nos acompanha de outras localidades, seja pela internet ou seja pelo sistema de rádio. Hoje nós lembramos o dia do nascituro. Tivemos a Semana da Vida dentro da novena em honra à Nossa Senhora Aparecida. Hoje fechamos esse dia da Semana da Vida com a celebração do dia do nascituro, dia das crianças que estão no ventre de suas mães aguardando o momento para o seu nascimento. É um dia importante para nós católicos, pois nós renovamos a nossa missão, o nosso engajamento provida, em favor da vida. O mundo católico em diversos lugares do planeta já tem organizado esses grupos maravilhosos, chamados de provida, grupos que defendem a vida desde a sua concepção até o seu declínio, seu fim natural. Enfim, nossa luta em favor desta realidade inclui que nós devemos falar sobre o aborto como um crime, como um pecado mortal que não podemos levar para a vida eterna esta realidade. Eu sei que muita gente não gosta que a gente fala desse tema, porque geralmente muitas pessoas importantes no mundo da política são favoráveis à prática do aborto. E o aborto, ele vem, ele se impõe nas nações através de votações políticas ou através da judicialização do Supremo Tribunal, como é o caso aqui no Brasil, que nós já temos na gaveta da ministra Rosa Weber, esse projeto de aborto que pode ser aprovado a qualquer momento, pois já fizemos audiências públicas com essa ministra, já foram feitas várias defesas ouvindo aqueles que são a favor do aborto e etc. Mas por que está na gaveta da ministra? Porque o parlamento não aprova o aborto, porque nós temos maioria no parlamento, na Câmara, que não concorda com o aborto. Então foi lá o PSOL, esse partido, e pediu essa ação do Supremo Tribunal. Então a gente tem, e corremos esse perigo de qualquer momento, ser liberado o aborto oficializado aqui no Brasil. Por que a igreja se posiciona contra o aborto? Não é nem por questão religiosa, não. Muita gente leva a discussão a respeito do tema da vida para esse lado religioso, e não é. Não é por aí. A defesa que a igreja faz é uma defesa do direito da pessoa humana. E defender a vida é algo tão sublime e tão profundo que transcende a própria realidade religiosa. Daí que nós temos pessoas ateias, pessoas que não acreditam em Deus e que são provida, que são a favor da vida, independente de religião. Isso se fundamenta na própria lógica da vida, na antropologia, se fundamenta no bom senso. E é claro que a religião dá esse respaldo para defendermos a vida. E por isso que a igreja defende. Eu sei que no interior da igreja há pessoas, inclusive religiosas e até mesmo sacerdotes, que são indiferentes a esse tema. Infelizmente. E na comunidade nós temos muitas pessoas católicas, as leigas que são favoráveis ao aborto. Isso é grave. Nós não podemos ter esse tipo de posição porque ela vai frontalmente contra o ensinamento bíblico, contra o bom senso, contra a lógica da própria vida. Nós não fomos feitos para a morte. Nós fomos feitos para a vida. E a defesa da vida é uma batalha dura que nós travamos em tantos lugares do mundo onde querem, a todo custo, impor essa ideologia de morte, que é o aborto. Ninguém tem o direito de tirar a vida do outro. Menos ainda de um nascituro, de uma criança indefesa no ventre de sua mãe. Eu acho uma tolice dizer Ah, até os três meses não é gente. Ah, porque o embrião não é gente. Como não é gente? Ali já estão definidas no DNA tudo aquilo que vai ser a pessoa. É gente sim. O embrião já é uma pessoa. E tem uma matéria ali, um espírito já encarnado nessa matéria que Deus dá no momento da concepção, que é só uma questão de tempo até que esse corpo ganha formas e estrutura para viver fora do útero. Mesmo tendo a necessidade da ajuda das pessoas. Uma criança não nasce pronta para a vida. Ela nasce para receber o carinho, o cuidado daquelas pessoas, seus pais, sua família, para que a sua mente vai sendo equiparada com todas as categorias necessárias para lidar com as realidades através do discernimento, da consciência, etc. Hoje é um dia bonito que nós levantamos a nossa voz para dizer não ao aborto e sim à vida. E quem propõe esse tipo de crime, de legalização desse crime, nós já sabemos o que a igreja pensa. Isso está na orientação da igreja. Nós não podemos apoiar nenhuma pessoa que se coloca a favor do aborto. De maneira alguma, uma pessoa que já praticou aborto não pode ser padre, não pode assumir o sacerdócio, um abortista. Isso é um respeito que a igreja tem à dignidade das pessoas, bem como um criminoso quem matou alguém não pode entrar no seminário e ser padre, pois é algo gravíssimo que coloca a igreja em situação difícil. Fica então, meu prezado ouvinte, este apelo para que nós possamos engajar cada vez mais nesta batalha de defesa da vida, de defesa do nascituro. E quero saudar aqui todas as ouvintes, todos os ouvintes, porque o pai também participa da gravidez, da esposa, todas as famílias que esperam o nascimento dos seus filhos. É um momento muito rico, carregado de simbolismo, de muito sentido na vida dos católicos, quando se tem a notícia vai nascer uma criança ou mais uma criança. Isso é motivo de festa, é motivo de alegria, é motivo de júbilo, porque é a vida fluindo na sua punjança e a gente sabe o quão é importante para a mulher, para a realização da mulher, a maternidade. Isso não tem preço. e fica então nosso abraço às nossas orações para todas as famílias que estão aguardando o nascimento dos seus filhos. Cada criança que chega é uma alegria que Deus estabelece no coração da família e ao mesmo tempo uma preocupação, uma obrigação dos pais de zelar desse nascituro que chegou, dando-lhe as condições necessárias para que possa crescer como uma pessoa cheia de valores, cheia das bênçãos de Deus. Que o Senhor nos ajude a viver essa graça da defesa da vida, uma defesa intrépida. E você que não gosta quem te fala desse tema porque mexe com as suas estruturas ideológicas, e com aquilo que você defende é bom que você pense um pouco sobre isso, pois a nossa vida ela será resumida no nosso julgamento pessoal imediatamente aquele momento em que a nossa alma deixará o nosso corpo. Então é bom acertar as contas com Deus enquanto estamos nesta caminhada. Quem já praticou aborto, já arrependeu, tem o remorso e a dor no coração, procurar uma assistência religiosa sacramental na confissão e colocar-se no caminho do provida. Não dar guarida a nenhuma pessoa defensora do aborto, seja na política, seja em outros setores sociais. O partido é abortista, pronto, não podemos votar. e a gente precisa saber o que pensam esses partidos políticos, porque grande parte deles tem lá muito claro e evidentemente o apoio à legalização do aborto como um direito sanitário da mulher. Isso é um absurdo, é um contrassenso que nós católicos nunca podemos aceitar. O evangélico é de Lucas 11, 27 a 28 Enquanto Jesus falava, uma mulher levantou a voz no meio da multidão e ele diz Feliz o ventre que te trouxe e os seios que te amamentaram. Jesus respondeu Muito mais feliz são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prato. Quem escuta a palavra de Deus e a põe em prática sim, merece todo o carinho e o respeito de todos nós e sobremaneira da ação de Deus. Então nós somos chamados a viver a palavra e Jesus diz claramente Eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Não adianta nada falar que defende os pobres isso e aquilo que ajuda os que sofrem mas ser a favor de aborto. ser a favor de legalização de aborto ser a favor do estabelecimento desta prática horrorenda criminosa infanticida como caminho de direitos da mulher a mulher ninguém tem o direito de matar os outros e a partir do momento que uma mulher se engravida ela deve escolher e aceitar este dom de Deus que é o dom da maternidade nós não podemos usar a nossa sexualidade fora desse caminho lógico da fecundidade a prática sexual dos cristãos dentro do matrimônio dentro da daquilo que Deus estabelece para nós na palavra de Deus está sempre aberta a essa fecundidade da vida toda relação sexual dos católicos deve ser aberta à vida que coisa linda que coisa abençoada e a gente vai entendendo isso ao longo da vida vendo como isso é extraordinário cremos na vida cremos na família vamos adiante Senhor nosso Deus e Pai nesse dia do nascituro eu te peço abençoa as crianças que vão nascer suas mães seus pais suas famílias dai-nos Senhor o dom da vida o dom de defender e proteger a vida abençoa Senhor nossas crianças os pequeninos do teu amor que vão nascer de suas mães que vão nascer na pia batismal dai-nos Senhor esta graça de sermos aguerridos na defesa da vida desde a sua concepção até o seu declínio final amém pela intercessão de Nossa Senhora seja abençoado seu dia sua família e seu final de semana em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo amém até amanhã se Deus assim nos permitir se Deus as 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 Legenda Adriana Zanotto